E aí um bebezinho bravo ó esse bebezinho se chama Evelyn viu tá muito brava né Evelyn olha aqui papai ó é vídeo ó olha o seu vídeo você tem dois anos viu e já tem um vídeo você ó olha aqui papai ó fala papai tá nervoso tá um tá bravo você tá bravo bebê tá bravo te acabou você quer mamãe ó bebezinho é a luna luna não chora luna vamos lá vamos lá luna vamos vamos por luna que luna que é mamãe iranai quer mamãe mamãe iranai papai mamãe você quer papai e mamãe quer você é bebezinho você é pig você é pig aqui eu tô fazendo um vídeo é vídeo viu Evelyn o seu primeiro vídeo de dois anos uh uh abonai hein vamos lá vamos você quer passear você quer no piago ou no yon piago iranai piago iranai piago iranai o que que você quer passear você é o bebezinho pig você não é pig não você é a rabozé ou é a luna ou você é o pig vem cá papai vamos lá vem quer suco quer 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 vamos lá vamos vai lá pega o suco lá pega aqui ó vem cá aqui não quer suco não mamãe já vem chancamã tá é velho mamãe já vem a mamãe tá de mais e Perry né rapaz quem eu tô gostando que tá de hoje olha montado um sabendo não tem que ir né de anos Obscurandoam sabe se sacanaをbilir nem que sim não faz tudo bem porque tá é lindo é que tá á mito é né a vez por muito bem e apenas um tempo tem沒ia Firebase tem que ir Seu grande, eu... Chora, bebê! Chora, bebê!